Coi rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez primeiro, vídeo 2022, né? E claro, não poderia deixar de ser o quê? Um passo a passo pra vocês, tá? Tô trazendo aqui pra vocês agora o desenho do Eren, né? Com o Titã, tá? É a metade Eren, metade Titã, eu achei que ficou bem bacana, eu espero que vocês curtam também esse desenho. E é o seguinte, pessoal, esse vídeo é dividido em duas partes, tá? Essa primeira parte a gente vai aprender a desenhar, fazer todo o desenho aqui, tudo certinho. E a segunda parte a gente vai aprender a coloração, tá? A segunda parte eu vou fixar aí no primeiro comentário assim que sair. Então vai lá dar uma olhada no primeiro comentário pra ver se já tá lá, beleza? E seguinte, se você tá procurando aí um curso de desenho, cara, se você quer aprender a desenhar de vez mesmo, eu peço que você me dê uma chance conhecendo o meu curso de desenho, tá? Tá no primeiro link da descrição ou no comentário fixado também. Entra lá no link que você vai saber, você vai ver a proposta lá do curso. E se você curtir, adquire lá e seja o meu aluno, cara. Já pensou, cara? Pra aprender diretamente comigo, pode ter certeza que você não vai se arrepender, tá? É só clicar no primeiro link da descrição, beleza? Então é o seguinte, ó, já deixou um gostei nesse vídeo? Os inscritos fiéis eu sei que já deixou um gostei, né? Agora faz o seguinte, ó, você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, né? Eu sei que muita gente que assiste não são inscritos. Cara, se inscreve que vem muito vídeo bacana aí pra vocês. Não dá essa chance aí, tá? Deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E vamos lá agora ao nosso tutorial. E bora lá, moçada. Com a folha já dividida ao meio, tá vendo que eu tô usando ela em vertical, né? Então você faz a divisão aí no centro dela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer duas linhas um pouco acima do centro da folha, tá? Se vocês verem, tá um pouquinho só acima do meio dela, beleza? Essas duas linhas, elas vão servir como a demarcação principal pra gente poder fazer a base do olho do personagem, tá? A gente vai fazer ele na forma normal e na forma titã, beleza? E vai servir pra os dois olhos, tá? Vamos começar pela parte dele normal, né? E vai ser desse lado aqui, beleza? Então vamos começar assim. Eu demarquei a base do olho. E agora eu já posso começar a fazer os traços do olho, né? Começando por essa linha de pálpebra aqui em cima, tá? Vou deixar até um pouquinho mais grossa. Vou fazer também um preenchimentozinho bem leve. Veja que essa demarcação que eu fiz vai ser a base pra eu desenhar o olho completo, beleza? Por exemplo, aqui nessa parte de baixo do olho, eu vou fazer arredondado, né? Até quase encostar lá no canto, tá vendo? A partezinha do fundo é um pouquinho mais grossa, né? E a parte da frente é um pouco mais fina. E assim vai seguindo a linha desse jeito, beleza? Em seguida eu vou fazer a pálpebra dele aqui em cima. Veja que essa linha de pálpebra, ela chegou bem ao limite do desenho, tá? Agora eu posso desenhar também a sobrancelha. Lembrando que a sobrancelha do Eren é uma sobrancelha até um pouco grossa, né? Então você faz aí ela um pouquinho grossa, tá? Mais além do que o normal, né? Pelo personagem, beleza? Agora é só a gente adicionar a íris dele, que não é difícil, cara. É bem facinho. Eu vou deixar só uma partezinha vaga no canto ali pra representar onde vai ser a partezinha que vai ter um brilho no olho. Mas isso aí a gente vai ajeitar depois na coloração, beleza? Agora pra finalizar essa base do olho, eu vou colocar alguns detalhes aqui, né? De pálpebra na parte inferior do olho, né? Colocando alguns tracinhos mesmo. Coisa bem fácil de fazer, tá? Lembrando que você pode ir pausando o vídeo, né? Vai pausando o vídeo, cara. Que é isso, mano. Você tem essa opção e não pausa. Então, pausa o vídeo aí que você consegue desenhar direitinho, tá? Agora vamos começar a base do nariz. Essa parte do nariz, pessoal, eu vou fazer meio que a olho, beleza? Mas olha só. Não vai muito distante, né? Abaixo do olho dele, tá vendo? Eu fiz mais ou menos um pouquinho abaixo do centro da folha, tá? E aí eu já começo a detalhar, colocar uns detalhezinhos, né? Da narina dele ali, o traço do nariz na lateral. E também já adicionando o traço da boca com o lábio inferior aqui também, beleza? Pra deixar uma coisa bem bacana pra vocês. Uma técnica bacana pra vocês fazerem essa boca aí. Veja que a ponta da boca vai pegar mais ou menos na linha da íris do desenho, tá? Então, você usa essa medida aí pra fazer, beleza? Agora aqui eu tô adicionando alguns traços leve pra gerar a partezinha do rosto dele, tá? Esses traços aqui, eles vão servir como umas linhas guias pra poder começar o rosto aqui nessa lateral. O rosto dele, a dobra, começa na parte da boca, da ponta do nariz até a parte da boca, né? A gente já começa a dobra. E a parte da boca é que ela vai dobrar mesmo até chegar ao queixo. O queixo dele é um pouquinho quadrado, né? E após a gente fazer isso, eu já posso fazer os outros detalhes de cima juntamente com a parte da orelha. E aqui entra uma parte bem interessante, cara. Por isso que é bom você fazer esses traços, tá? Porque veja só, a ponta de cima da orelha é basicamente na ponta de cima do traço do olho. E a ponta de baixo da orelha é na ponta do nariz, olha só. E assim você consegue um tamanho bem bacana pra poder fazer, né? Essa orelha do personagem e adicionar alguns detalhes depois, que não é uma coisa difícil de fazer também, beleza? Nessa parte aqui vamos fazer agora o cabelo dele, tá? E eu vou fazer a mesma técnica. Veja que eu sempre uso essa técnica de demarcar primeiro, tá? É um esboço no esboço, beleza? A gente chama disso. Eu tô fazendo apenas uma demarcação. É tipo, eu já defini a altura da testa, né? Até onde o cabelo vai. E agora eu vou separando as mechinhas, né? Aqueles finais assim do cabelo, aquelas finais de mecha, né? O início, na verdade, né? Fazendo vários tracinhos, várias coisas pontiagudas. Até chegar a parte da franja dele, né? A franja dele bem na lateral. Nessa parte aqui, no caso, são três tracinhos, né? Três mechinhas bem juntas aqui na franja dele. Vai ficar bem legal também. E logo em seguida, eu posso continuar a sequência do cabelo até o centro do desenho. Aqui eu vou fazer somente um tracinho no canto, tá vendo? Aqui eu deixei o papel todo demarcado, né? E aqui em cima eu vou fazer um outro traço, que seria a parte base do cabelo, já no limite de cima, né? Isso. Agora, o que me resta aqui é colocar alguns traços. São traços que vão definir o movimento do cabelo, tá? Só que o cabelo do Eren, ele tá amarrado, então não vai gerar muito movimento. Então, eu vou apenas adicionando alguns traços. Seguindo, né? Os movimentos vão um pouquinho pra cima, voltados pra cima. Outros movimentos vão ser um pouquinho laterais, né? Então, você pode ir fazendo aí tranquilo, que vai ficar muito bom, beleza? É só observar pelo que eu tô fazendo que você consegue também. Pode ter certeza. Agora, pra finalizar o personagem, né? Ele tá praticamente pronto. Só vou adicionar os traços do pescoço. E aquela basezinha na lateral do pescoço, né? Que vai pra o ombro. Essa basezinha, ela tem um nome, porém eu não lembro agora, tá? Mas, de boa. Você sabe qual parte é, né? Aí, depois, colocar alguns outros detalhes aqui no pescoço dele, pra poder finalizar o personagem, tá? O Eren, ele vai ter aquelas marquinhas no rosto, certo? Que são tipo umas marquinhas de quando ele termina, né? De usar o Titã. E aí, depois a gente é que vai fazer essas marcas, tá? Vai ser na parte de coloração, beleza? Aqui, agora, só resta colocar algumas mexinhas, né? Da parte do cabelo amarrado dele aqui, na parte de trás, que vai ficar bem bacana. O desenho vai ficar todo finalizado. Veja que tá tudo curvado, né? Tem várias curvas e tem uma mexinha maior aqui embaixo também, beleza? Pronto. Aqui, agora, é só questão de observação. Se quiser colocar alguns detalhes no cabelo, coloca mais. Se quiser colocar algum outro detalhe, tipo, embaixo do pescoço dele, também, você coloca mais. Enfim, você vai definindo aí outros detalhes que você quer colocar. A base é bem essa aí, beleza? Agora, vamos começar a parte do Titã. Que, pra mim, não é tão difícil, porém, ela é um pouquinho mais detalhada, beleza? Primeiramente, o olho, né? O olho, ele é mais fácil de fazer do que o do Eren, né? Porque o olho, ele não vai ter a parte da íris dele, enfim, né? Não vai ter muita questão de detalhes nele, a não ser ao redor dele, tá? Então, eu vou definir aqui. Eu vou deixar ponte aguda nessa frente, né? E vou deixar ponte aguda na parte de trás. E ele vai ocupar todo o espaço que eu fiz na demarcação. Igual o olho do Eren, né? É porque o do Eren ainda ele tem uma pálpebrazinha em cima, ele fica um pouquinho mais fechado. Mas esse a gente vai abrir ele total, tá? Aqui, agora, eu vou desenhar aquela parte de sobrancelha dele. Não sobrancelha, né? Aquela parte de cima do olho, porque ele não tem sobrancelha, né? Mas, enfim, essa partezinha aí toda de musculatura, né? De expressão facial por cima do olho e ao redor do olho também, beleza? Essas partezinhas, elas são muito importantes, né? Ó, quanto mais detalhes a gente for colocando aqui ao redor do olho do personagem, melhor vai ficando, né? Quanto mais detalhes, claro que a gente não pode exagerar na quantidade de detalhes, cara. A gente tem que fazer de acordo com o que a gente vai vendo no desenho, tá? Em seguida, eu vou desenhar a base do nariz, que aqui é o seguinte, cara. Esse nariz dele vai até a ponta da boca dele lá embaixo, tá vendo? E agora eu posso definir ele total, beleza? Claro, no Titan, ele tem um formato na cabeça, no rosto, bem diferente do formato humano dele, né? Então, a gente tem que ser fiel a essa parte, né? A gente não pode desenhar o nariz bem curtinho, não é isso? Aqui agora eu vou começar a adicionar algumas mechas de cabelo dele, né? Até finalizar ali na parte de cima. Essas mechas, elas são bem grandes mesmo, né? São umas franjinhas bem grandes, vai até a parte da boca dele mesmo, né? Ele quase encosta na boca até, em alguns momentos aí. Eu vou pegar uma borracha, fazer um leve, apagar umas partezinhas aqui, pra não ficar complicado pra vocês, né? Porque eu faço o desenho, eu passo por cima algumas partezinhas, então é legal apagar e deixar tudo pra vocês aí certinho, tá? Agora aqui eu vou começar a adicionar uns últimos detalhes, né? Pouca coisa, só acender alguns traços. E em seguida, vamos trabalhar aqui a parte da boca. Essa parte da boca, pessoal, é o seguinte, ó. Primeiro, né? Eu vou fazer uma marcação, tá? Eu vou fazer, na verdade, duas demarcações, que será uma divisa da boca, tá? A gente vai ter a parte da frente da boca e a gente vai ter a parte lateral da boca, que também iremos ver aqui no desenho. Nessa parte de frente, a gente vai conseguir ver os dentes completos, tá? Então, eu vou desenhando um por um, tá vendo? É basicamente o mesmo modelo de dente até chegar ao centro do desenho. Vocês podem ir vendo aí, fazendo tranquilo, tá? É como se fosse umas gotas de água, né? Só que todas quadradinhas, todas cheias de traços meio que quadrados, né? Pontiagudos, tá? E assim que a gente faz essa primeira base da boca dele, dos dentes, né? A gente pode continuar na lateral, adicionando mais ou menos uns quatro dentes aqui. Já fica legal, tá? Essa parte lateral é um pouquinho mais escondida, beleza? Aqui na parte de baixo, a gente vai adicionar mais dentes, pegando o mesmo modelo que a gente fez em cima. E é só ir fazendo embaixo, tá vendo? Juntando um com o outro e vai ficar bacana. Agora, tem um porém, um destaque diferenciado nessa outra lateral aqui atrás, ó. Essa partezinha de baixo, ela vai ficar um pouquinho mais pontiaguda, mais arredondada, né? Porque aqui já dá um diferencial no desenho, tá? Além de que vai ter o final da boca também, que eu vou até escurecer um pouquinho pra você poder ver certinho aí o detalhe da boca, né? Pra ficar tudo bem de boa pra você, beleza? Pronto, moçada. Agora não tem tanta coisa pra fazer, tá? Só vou adicionar alguns detalhes aqui que vai pegar do queixo dele, do maxilar, né? Na base lateral aqui do rosto, colocando alguns detalhezinhos a mais só pra poder finalizar essa parte do desenho, tá? Aqui são detalhes mínimos mesmo que eu vou adicionar no rosto também, né? Colocando mais alguns detalhezinhos, principalmente nessa base do olho que é a parte mais detalhada do titã, tá? Essa parte do olho dele aí. Então vou adicionar mais alguns detalhes, coisas simples também, como vocês podem ver, tá? E agora, tá aí, tá massa, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a lineart aqui pra vocês. Eu vou deixar a lineart aí rolando, né? Em quatro vezes, tá? Pra vocês verem certinho eu fazendo a lineart, eu vou adicionar alguns traçozinhos só. Pouca coisa, beleza? Vou usar a caneta Unipin com a ponta 05 e vou fazer toda a lineart usando apenas essa canetinha, beleza? Beleza! E é isso aí, moçada. Olha só, o desenho tá pronto. Agora é só apagar os traços de lápis que a gente não precisa mais. E é isso aí. Agora vamos pra parte de coloração, né? Tirando isso aqui, agora vamos fazer a coloração. Agora se você aprendeu a desenhar certinho, cara, deixa um likezão aí. Você tá ligado, né? Deixa um gostei que isso vai me ajudar bastante. Eu vou poder trazer mais tutoriais legais assim pra vocês. Você pode comentar outros tutoriais que você quer ver aqui no canal. Afinal, todos os desenhos, praticamente todos que eu faço aqui são pedidos de inscritos. Então deixa o seu like e o gostei aí. Não esquece de compartilhar esse vídeo também, velho, pra me ajudar aqui. É isso, mano. Então, ó, a segunda parte do desenho, ela vai tá na descrição. E ela vai tá no primeiro comentário fixado, beleza? Vai lá ver a segunda parte pra você aprender a colorir esse desenho e deixar com aspecto bem maneiro, tá? Te aguardo lá no próximo vídeo, beleza? Tamo junto!